O mix de estampas. Olha quanta coisa. Não me arrumei, gente, para esse vídeo e é isso. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho para gravar. Vamos lá. Mais uma compra de Tupperware. Por que será tantos Tupperwares, hein? Por que será, hein? Gente, vamos começar com os pequenininhos. Eu peguei, vou deixar aqui e depois vai saindo da frente, tá? Peguei dois desse aqui, salmão, tá? É na corzinha salmão. Chama... Não tem... Refri Line Quadrado, tá? Vou tentar falar para vocês os nomes que estão aqui, para vocês talvez procurarem no site ou no catálogo. 650 ml. Depois eu vou tirar disso aqui e vou ver se eu encontro uma caixa de papelão bem grande para organizar todas essas coisas que eu já estou comprando, né? Então, peguei dois desse. Ele é de um... Ele é fosquinho, sabe? Ele tem uma texturinha, não é lisinho. E a tampa é maleável. Pode sair. A tampa é do micro... Vai em micro-ondas, tudo eles, tá? Freezer também. Bem, esse aqui que é 25,90, tá? Cada um deles aqui. Salmãozinho. Pode passar, pode? Salmãozinho. Eu acho que deve ter... Ah, é pequenininho, gente, tá? Tipo marmitinha, essas coisas assim. Aí, eu peguei também, na mesma paleta de cor, acho que é até da mesma linha, esse aqui, ó, que eu cortei o nome. Que eu peguei no intuito de fazer organização, né? Modelo oval. Esse aqui é 5 litros. 5 litros? Não sei, gente. Tá escrito aqui, é 5,2 litros. Será? Mas, enfim, tá? Ele é bem bonito também. Esse eu não vou abrir, porque é igual esse que já está aberto. É um pouquinho maior, tá vendo? Esse são... Quantos litros, então? Esse aqui é 2 litros. Nossa, 5 litros é bastante coisa, né? A tampa também é, assim, maleável. Veda super bem. Então, é ótimo pra você colocar cereal, macarrão, o que você quiser, né? Arroz. Organizar armário mesmo, porque eu amo organizar armário com essas coisas assim, né? Dona de casa Nutella que fala, né? Que coloca tudo em pote. Então, peguei esses dois aqui também. Que é... Vamos ver... Aqui. O comprido salmão é 60, o menor, e esse aqui 70, tá? Então, assim. Ele também tem uma texturinha, tá vendo? Ele não é lisinho, igual aqui desse lado. Ele é fosco e tem a texturinha. É isso que eu quero dizer quando eu digo textura. Então, vou deixar o secinho aqui do lado. Aí... Gente, vocês não têm noção do calor que está fazendo nessa terra? Misericórdia. Olha, não é fácil. Essa daqui... Ah, está no saquinho errado. Deixa eu ver o nome dela. É tigela design solar. Sol... Solçar. Essa é um litro. Essa aqui é um litro e meio. Só que os saquinhos foram trocados, tá? Essa daqui é maravilhosa, gente. Ela é acrílico, assim, tá vendo? E a tampa é maleável. Ó. Amei. Ela é um tom de berinjela, tá vendo? Muito linda mesmo. Aí, peguei essa média. Acho que são as duas do mesmo tamanho, né? Dessa daqui, né? É um litro, gente. As duas. São do mesmo tamanho, tá? Então, eu não vou abrir a outra também que está lacradinha. Esse aqui eu não lembro. Acho que esse não vai no micro-ondas, tá? Pela... Deixa eu ver. Não, não vai no micro-ondas. Tem aqui a... Um negocinho de atenção aqui embaixo pra você ver, tá? Um litro não vai no micro-ondas e... Acho que freezer também não. Enfim. É mais pra geladeira mesmo. Uma saladeira, uma gelatina, né? E essa daqui, que é da mesma linha, que é maior zona, tá? Essa daqui... Fruteira, tá escrito. Fruteira floresta. Não tem a... A medida. Deixa eu ver se tem aqui embaixo. Dois litros. Gente, olha que coisa mais linda. Muito linda, né? Realmente não tem como emprestar a Tapa Wear. Quando vai alguém na sua casa levar a marmita pra casa... Não. Não vai levar a minha Tapa Wear. Tô começando a saber como que é aquele negócio... O ciúme da Tapa Wear. Tô começando a sentir já. Então, essa é assim. Tampinha também maleável nesse tom. Berinjela. Essas aqui de um litro... Foram roxas de um litro, R$65, tá? E a de dois litros, R$114. É, gente. Puxado o negócio. Puxado o negócio. Mas, enfim, né? É pra vida toda, se você tiver cuidado, né? Se não emprestar pras pessoas também. E essa daqui que eu fiquei apaixonada também. Achei muito linda. Achei muito cara de vovó. Ó. As rosas em tons azuis mais claros. E ela nesse tom azul marinho. Quase um roxo violeta, né? Também a tampa é maleável. Essa daqui vai no micro-ondas, no freezer, em todo lugar, tá? Dois litros e meio. Essa daqui eu tenho na mente em guardar bolo, sabe? Bolo de caixinha assim redondinho, já cortado. Ou então um pudim. Pra sempre deixar na mesa, né? Assim, ter já a água até amanhã pronto. Essas coisas. Essa daqui. Que é de dois litros. Acho que eu não marquei. R$79, gente. Ou essa foi R$114 e essa R$79. Eu acho que essa é R$114. Porque eu marquei aqui. Mas eu marquei com... Não marquei assim o código certinho, sabe? Então, acho que essa foi R$79 e essa R$114. Ou vice-versa, tá? Se vocês souberem, me corrijam. E na mesma paleta... Veio colorido, né, gente? Tudo colorido porque... Era pronta entrega. Então eu não pude escolher pelo catálogo. Escolher tudo da mesma cor. Mas enfim, tá? E a jarra. Amei também. A jarra é maravilhosa. Ela também é fosca, sabe? Assim, né? Tem a tampinha aqui. É pra colocar a água mesmo que eu quero, tá? Vou deixar na geladeira que eu gosto de água gelada. Ela é de... Deixa eu... A jarra não tem... Deve ser uns dois litros, né, mãe? Deve ser uns dois litros a jarra, tá? E ela é R$74. Ela era R$80 e eu consegui um descontinho, tá? Porque eu comprei muita... Pegou muita... Peguei muita coisa. Ih, tá gaguejando a pessoa. Enfim, amei ela. Não quero usar pra suco. Quero usar só pra água mesmo. Pra deixar na geladeira. Com aguinha geladinha. Ih, gente... Uma coisa boba, assim, que eu sempre gosto das coisas mais improváveis. Eu acho que é um dos que eu mais gostei. Fora esses de organizar, eu acho que o que eu mais gostei foi esse aqui. Eu me apaixonei por isso aqui. Ela falou que é uma leiteira, tá? Ele tem um litro. É uma leiteira. Você pode colocar aqui, né, e servir. Mas eu gostei mais como açucareiro. Ah, gente, eu achei tão lindo. Ai. Pronto. Eu achei muito lindo. Muito, muito lindo. É vermelho, né? Ele também vai no micro-ondas, se você quiser. No freezer. Dá pra esquentar um leitinho aí. Tapower é bom porque o plástico é excelente. Não solta nenhuma química no alimento. Enfim, né? Mas eu gostei pra açúcar. Usar como um açucareiro mesmo, tá? Olha só. O que vocês acham? Gostei também. Ficaria muito bonito também pra usar em sabão em pó. Mas, sinceramente, né, gente? Judiação. Vou colocar um tapower lá na área de serviço. A tampinha tá desencaixando, às vezes. Mas, ele encaixa de novo. Então, amei. A leiteira foi R$ 47,00. De um litro, tá? Dentro de cada pote tem instruções de uso. Todas essas coisinhas assim. É, micro-ondas. Se vai no micro-ondas, se vai no freezer. Tudo certinho, tá? E foram essas as nossas... A minha compra, novamente, de tapower. Muita coisa, né? Eu tô apaixonada pelas minhas coisinhas. Pelos meus organizadores. E é isso, né, gente? Aí fica aí no ar aí. Por que eu tô comprando tanto pote? Do nada, você sai comprando pote, toalha, de mesa, essas coisas, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí que tipo de vídeo vocês gostariam de ver aqui no canal. O que você mais gosta de assistir aqui no canal também, tá? Se você gosta do meu conteúdo, quer ajudar o meu canal a crescer, curte, indica esse vídeo e outros vídeos que você goste pra outras pessoas, tá? Família, amigas, enfim. E deixa suas dicas aí do que você quer ver aqui no canal que eu trago pra vocês, tá bom? Se inscreva se você não é inscrito. E se você já é inscrito, muito obrigada por estar aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau!